Um dos seres com a aparência mais impressionante nos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson certamente é o Balrog de Molha. No filme A Sociedade do Anel, ele tem uma aparência enorme, superando em muito a altura de um homem comum da Terra-média. Ele também tem um aspecto demoníaco, com chifres, chicotes e até asas. Mas olhando para os livros, como de fato era a aparência dos Balrogs? Vamos ver isso hoje. Ao longo dos anos, muitos artistas fizeram as suas representações de acordo com o que entenderam das descrições do autor J.R.R. Tolkien no Silmarillion e em O Senhor dos Anéis, sobre os Balrogs. Alguns os pintaram com um aspecto mais humano, outros com uma aparência mais monstruosa, mas a maioria os representaram com as características de fogo, como deveria ser e conforme está bem explícito no legendário. A primeira menção aos Balrogs ou Valaralkar está no Silmarillion, no capítulo da vinda dos elfos e do cativeiro de Melkor, onde lemos, e em Outúmno reuniu ele ao seu redor seus demônios, aqueles espíritos que primeiro lhe haviam sido leais nos seus dias de esplendor e se tornado mais parecidos com ele em sua depravação. Seus corações eram de fogo, mas eles se ocultavam nas trevas e o terror ia à sua frente com seus açoites de chamas. Para começar, a altura de um Balrog varia nas várias obras de Tolkien. Nos contos perdidos, por exemplo, especificamente em A Queda de Gondolin, em que vários Balrogs atacam o reino oculto de Turgon, o Balrog que lutou contra Glorfindel é descrito como um ser que tinha o dobro de sua estatura. Glorfindel, um senhor de Gondolin, provavelmente tinha algo entre 1,90 e 2 metros de altura, uma média entre os elfos da Primeira Era, que notavelmente eram mais altos que aqueles nascidos em eras posteriores, como Légolas, por exemplo. No volume A Sociedade do Anel, o próprio Glorfindel é descrito como um elfo alto e ereto. Isso faz com que os Balrogs de Melkor, nas obras anteriores, tenham cerca de 4 metros de altura, o dobro da altura de um Eldar. Mas em obras posteriores, no entanto, a altura do Balrog de Moria, por exemplo, é um pouco ambígua, conforme podemos ler no livro que Ou seja, o texto diz que a forma do Balrog poderia ser parecida com a de um homem, mas era maior. Gothmog, o senhor dos Balrogs, também é conhecido como tendo o dobro da altura dos homens, aproximadamente 3 metros e meio até 4 metros. Outro indicador de que a altura dos Balrogs não superava os 4 metros é a vaidade de Morgoth, ao considerarmos que os Balrogs foram criados por ele. No duelo entre Fingolfin e Morgoth, é estabelecido que Morgoth tem mais de 4 metros e meio de altura. Assim, é difícil pensarmos que o vaidoso Morgoth faria um de seus servos mais altos que ele próprio, naquela forma que havia tomado. Lógico que não podemos esquecer que, como um dos Valar, Morgoth certamente podia assumir múltiplas formas e aumentar ou diminuir de tamanho, conforme quisesse. Em sua descrição, é que ele, de alguma forma, parece surgir do nada, das sombras, e facilmente desaparece também, de novo, se escondendo nas sombras. A figura veio para a extremidade do fogo e a luz se apagou, como se uma nuvem tivesse coberto tudo. Então, com um movimento rápido, pulou por sobre a fissura. As chamas bramiram para saudá-la e se ergueram à sua volta, como uma nuvem negra rodopiou subindo no ar. A cabeleira esvoaçante se incendiou, fulgurando. Como podemos ver, o Balrog também tinha cabelos que se incendiavam. Balrogs também estavam cobertos de chama e fogo em versões anteriores. Quando um Balrog está pronto para lutar e intimidar, seu fogo desaparece e sua sombra cresce. Conforme lemos, o fogo nele pareceu se extinguir, mas a escuridão aumentou. É a partir dessa descrição deste capítulo do livro que gerou-se a famosa confusão se os Balrogs têm asas ou não. Isto porque Tolkien diz que o inimigo parou outra vez, enfrentando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Eu já abordei esse assunto aqui no canal, mas resumindo, o autor afirma que a sombra do Balrog era como duas grandes asas, ou seja, é apenas uma metáfora, não algo literal. Um argumento a favor das asas é a passagem de O Silmarillion que descreve o resgate de Morgoth pelos Balrogs, quando ele estava preso nas teias de Ungoliant. Em português não fica tão claro para nós, pois na tradução nós lemos, e agora, velozes, eles se ergueram e passaram por Hiflum, chegaram a Llamoth como uma tempestade de chamas. Mas em inglês fica bem mais claro. Swiftly they arose, and they passed with winged speed over Hiflum, and they came to Llamoth as a tempest of fire. Winged speed pode ser traduzido como velocidade alada, então alguns podem tirar esta conclusão de que eles tinham asas, mas, de novo, aqui o autor está fazendo uso de linguagem metafórica, a fim de expressar o quão velozes os Balrogs eram. Fora que Balrogs nunca foram exatamente descritos como voando em nenhuma das obras de Tolkien, com exceção da expressão velocidade alada que acabei de citar. Além disso, pelo menos dois Balrogs caíram em ruínas, aparentemente sem asas, o Balrog que lutou com Glorfindel e o Balrog de Moria que caiu até as profundezas ao lado de Gandalf. Além destas passagens que podem soar um pouco ambíguas para um leitor mais desatento, eu acredito que essa confusão foi causada também pela versão cinematográfica do Balrog, que foi representado com asas. Ao que parece, não há indícios no legendário que deixem claro que os Balrogs tinham chifres. Mesmo na versão mais antiga de A Queda de Gondolin, que data de 1916, onde há os relatos mais completos e detalhados envolvendo Balrogs, eles são descritos usando armaduras e elmos de ferro, sendo de grande estatura e tendo garras de aço e chicotes de fogo. Na balada de Leitian, conto que data do final de 1931, eles têm crinas de fogo, mãos vermelhas, boca com presas de aço, mas nenhum sinal de chifres por aqui. Então eu acho que é seguro dizer que quaisquer cascos, chifres, rabos e asas físicas são suposições ou licença artística, mas de fato nunca foram mencionados por Tolkien. Acho que algo que também pode nos fazer imaginar os Balrogs com chifres é o fato deles também serem chamados de demônios, de fogo. A palavra demônio é algo que no nosso imaginário já nos faz lembrar um ser maligno com chifres. Acredito que possa ser por isso também que uma boa parte de nós imagina os Balrogs com chifres. Como está bem explícito, a principal arma dos Balrogs era seu chicote de chamas. Quanto ao comprimento deste açoite, a princípio não há uma descrição definitiva que possamos encontrar no História da Terra-média, nem no Silmarillion ou em O Senhor dos Anéis. Aparentemente, Balrogs também tinham garras, mas só há uma menção a isso em A Queda de Gondolin, em que lemos seu chicote e garra. Mas isso pode também ser uma metáfora para o chicote, pois foi escrito que o chicote de um Balrog era como uma garra. No capítulo A Ponte de Casadum, nós também lemos que na mão direita, o demônio de fogo carregava uma espada como uma língua de fogo cortante. Na mão esquerda trazia um chicote com muitas correias. Essa espada também é descrita como vermelha, e em seu duelo com Gandalf, o Balrog perdeu a espada após ser golpeado por Glandring, a espada do mago, que a fez voar para longe do Balrog, e se partiu em muitos pedaços que se derreteram. Então, resumindo, a aparência dos Balrogs é mais humanoide do que pensamos, possivelmente sem chifres, sem rabos, sem asas, mas envoltos de sombra e chamas. Portanto, diferente do Balrog do filme, as principais forças de Melkor podem ter sido bem diferentes do que pensávamos. Bem, eu espero que este assunto tenha ficado um pouco mais claro para você hoje, no caso de você ter dúvidas, e se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, seu comentário e compartilhe também. Se inscreva no canal e não deixe de me acompanhar semanalmente, porque eu sempre trago as histórias do mundo de Tolkien e curiosidades aqui. Quero agradecer aos membros apoiadores do canal, e quero dar as boas-vindas também a você que acabou de chegar. Obrigada por estarem aqui comigo. A gente se vê na próxima, um grande abraço a todos e valeu!